Posso pedir pro meu médico, aí a gente faz nós duas. Pede, 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 pede. Eu tenho um, eu acabei de sair semana passada. Foi de volta! Segundo vídeo dessa temporada. A Ana continua com as orelhas porque ela vai gravar todos os vídeos. Deixa eu aproveitar pra reforçar esse comentário. Reforço, reforço. Quando a gente grava esses vídeos, a gente grava todos de uma vez. Você vê uma por semana. Mas a gente não vem uma vez por semana gravar, entendeu? Então, na temporada anterior, as pessoas ficaram pedindo pela orelha. Incansável! Em cada vídeo, sendo que a gente já tinha gravado tudo, entendeu? Então, dessa vez, pra compensar, a Ana vai usar a porra da orelha o dia inteiro. Todos, todos, todos. E aí vai ter gente, por que ela tá com essa porra? Vai aparecer alguém perdido, vai. A gente não vai explicar em todos, né? Não, é só... Lá no quarto vai aparecer alguém que diz, o que essa menina tá com... Ela é otaku? Ela tá com orelha? Eu vou xingar? Eu vou curingar? Se alguém falar isso, eu vou curingar? Então, vamos começar. Vamos começar. Aí, continua. Olha lá, um vídeo... Um vídeo. Um comentário num vídeo meu, olha só. Vai. Acho que vale um teste na prática. Faz um vídeo sete dias bebendo água com sal e relata se sentiu a diferença. Olha só. Não é uma má ideia. Enfim, eu não sei se eu... Água com sal não vai... Vai ser mais do mesmo. Vai ser... Porque assim, é muito fácil desbancar esse tipo de coisa, né? Tudo bem que vai ter valor científico zero? Zero. Zero. Não é cego, né? Porque eu vou saber que eu tô tomando alguma coisa e não algum placebo. É, porque tem gosto, né? Tem como. Até poderia ser outro sal, mas seria um sal. E aí, isso não tem efeito? É. Não, e o gosto não vai levar a mudar de qualquer forma, mesmo que fosse outro sal. Então, não dá pra ser cegado e nem duplo cego, porque é o que eu vou analisar o resultado. E qual a diferença? Qual o parâmetro? É, então, a diferença do quê? É algum exame que eu tenho que fazer? Porque aí é um negócio mais complicado. Mas é balança? É peso? É... Você se sente mais disposto? Energia? É pressão? Pressão? Diminua a pressão? Ah, tem gente que fala que sal, diminua a pressão. Enfim, é que nem limão e alcoalino, sabe? Ah, é, pode crer, pode crer. Nesse vídeo a gente explicou que não, sal, não é baixa pressão. Então, gente... É... Daria pra fazer, não é uma ideia. A gente tá com uma ideia. De fazer... Tem um cara que fica falando... Pra tomar... É... Eu não sei, eu não lembro o nome do negócio. Mas é uma mistura de vinagre de maçã com mel. Acho que... Ah, com mel? Ah, que mel? Não sei, ele chama de... Ah, não é mel. Ele deu o nome... Ele deu o patente de ovo. Ai, ai, toma esse aqui. Eu te garanto, toma isso daqui por 30 dias. Faz o exame antes de triglicerídeos. Faz o exame de triglicerídeos. Antes e depois. Eu te garanto que é baixa. Se não abaixar, eu nunca mais apareço nessa internet. Desafio aceito, hein? Porque... Dei de fazer um exame. Não, mano. E aí, esse cara... Esse cara, quando as pessoas mandam o vídeo dele pra gente... Eu não abro o vídeo mais. Eu já... A pessoa, assim, procede, eu só respondo, não. Revirou. Porque... 100% do que esse cara fala é bosta, cara. É bosta. E nem é o... E nem é o... É um discípulo. Ah, sim, claro. É um discípulo. É um discípulo. Aí, eu queria muito fazer um negócio. Mas eu não posso, né? Porque o Constantino vai deixar. Ah, Constantino... Não, não. Ah, 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 ah. E eu não posso... Eu posso mostrar a cara desses caras. Ah. Fazer, tipo, um procurados, assim, tipo, e fazer um post. Olha, se você ver o vídeo de alguma dessas pessoas aqui, já considere que é mentira. Nem precisa mandar. Ah, Constantino, deixa. Ah, 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 ah. E aí, tá cruzando. Mesmo de sendo, né? O que pode chamar é a prática. Essa prática é charlatonismo. Ah, e se a gente botar a cara deles? Aqui não é melhor botar. Não, mas assim... Constantino. Não, se a gente pegar assim, o print da tela do vídeo que tá escrito a prática. Tá. Tá. Se você ver alguma coisa escrito isso aqui... Um hall... Ah, vamos fazer? Um hall... Um hall da vergonha. Sem querer apareceu a cara deles. Sem querer... É só um print do vídeo, gente. Sem querer apareceu. É uma thumb, é um vídeo. A gente tá confiçando aqui. As pessoas com zero background jurídico. Já tá deixando a confissão aqui, amigo. Ai, meu Deus. Mas assim, não é da pessoa que a gente tá falando. É a prática. Isso pode. Por lei, pode falar. É verdade. Eu não posso... Eu não posso falar de uma pessoa. Como é que é a palavra? Eu não posso... Acusar alguém de charlatonismo, mas pode... É, porque eu não posso difamar a pessoa, né? Ele pode me acusar de difamação. Isso. Uma prática é... Ser dociência. Eu posso falar isso. Sim. Isso que eu posso. Por exemplo, eu não poderia dizer pra uma pessoa que ela é X, mas eu posso dizer que a roupa que ela está usando... Ai, essa roupa é estranha. É. Eu posso acusar a roupa. É, é. Você tá falando de uma coisa, não da pessoa. Tá. Fica a ideia. Fica a ideia. A gente pode fazer. Lucas, não é uma má ideia. Não sei com que intuito ele falou isso. Pra provar ou só pra... Ah, ele tá tentando te desafiar. Eu acho que sim. Mas enfim, eu não sei se eu... A água com sal não vai... Vai ser mais do mesmo. Vai ser... Você come sal na cozinha. Mas esse do Coisa com Limão é 30 dias. É um tempo e eu tenho um exame que eu acabei de fazer de triglicerídeos e eu vou fazer. E esse cara vai ter que cumprir a promessa de nunca mais... Não vai correr. Mas a gente vai tentar. E a gente vai causar um furdunço aí na internet. Marcando ele em tudo quanto é post. A gente bota a cara dele distorcida no post? Só pra não dizer que a gente tá falando que é dele mesmo? Não, mas a gente vai ter... Ele é um desafio. Ah, não. Ele desafiou, né? É, pode crer. Eu desafio. Se alguém provar que não abaixa triglicerídeo, eu paro de fazer vídeo na internet. Eu sumo da internet. Paro de produzir conteúdo. Eu acho que meus próximos exames não envolvem triglicerídeos, mas eu posso pedir pro meu médico. Aí a gente faz nós duas. Pede, 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 pede. Eu tenho um. Eu acabei de sair semana passada. É, a gente passou. Só falta ele falar assim, ah não, o meu não tá alto, né? Falar assim, ah não, os altos vão abaixar. Não, peraí. Você falou que ia baixar. Baixar, abaixa qualquer valor. Baixar, abaixa. Não tá. O meu não tá super baixo. Tá não, melhor. Então se ele for pro limite inferior, aí já é uma baixa. É. Já pensou, você vai. Não, aí já abaixa. Não vai abaixar, não vai abaixar. Porque se eu não sei se é caralho, não tem nenhum fundamento científico. É, porque também é a única coisa que realmente mexe com o perfil lipídico é exercício físico. Não adianta. Então, é. Eu acabei de fazer um exame. Ai, porra, aí é foda. Não, não. Vambora, vamos continuar. Vamos embora. Tchau. A gente vai fazer. Não, tchau, não. Vamos continuar aqui. Não sou especialista. Isso esclarecido, acho que participar de podcasts aumenta os inscritos e divulga o canal, se tiverem contatos. Outra coisa, eu acho, não misturem preferência política ou ideologia com o conteúdo do canal. Focarem sim, você deve ser prioritário. Chegou ontem no canal. Eu não ligo, mas tem gente que se ofende. Então, procurem mais esclarecer do que debochar. Quem? Eu? Eu sou formada em deboche. Como que eu não consigo? Boa sorte e 100 mil inscritos por mês pra chegar a um milhão. Ele tentou. Tentou ser legal. Ele tentou, mas ele não conhece muito do background. Deu uma palestra aí. Então, a gente já foi em vários podcasts. Vários. Os mais famosos, a gente já foi. Os mais, assim, pensar que ele lá. Foram. 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 Foram no Vilela. Foram no Sinha Sem Fim. Foram no Desce a Letra. Foram no Desce a Letra. Ah, e amanhã eu vou no História Pros Brothers. Ai, o quê? História Pros Brothers. É do Vitor Soares, do História e Meia Hora. Sei. Ele tem um outro, ele me chamou pra falar de biotecnologia. Ai, gente, que legal. Vou amanhã lá falar. Ai, mais um podcast. Mais um podcast. Então, a gente já foi em vários podcasts. É, então... Veja, procure. A gente tem cinco anos de história, né? A gente não chegou aí. Então, fala assim, ah, vai pro podcast. A gente já foi pro podcast. Ah, não usa deboche. Ah, porra, não dá. Eu não coer o limão. Eita, porra. Ai, nasceu um limoeiro na barriguinha. Mano, não, pera. Quando eu fiquei traumatizada com essa história. Eita, o quê, o quê? Quando eu tinha uns quatro anos, eu... Todo mundo falava isso, né? Ah, porque não engole a semente que vai nascer um pé na sua barriga. Não engole a semente porque vai nascer um pé na sua barriga. E aí, eu com quatro anos, eu comi uma melancia. E eu engoli o caroço da melancia. Eu fiquei desesperada que ia nascer uma melancia. E aí, tinha outro problema, né? Não vai nascer um pé de melancia na minha barriga. E a melancia é um negócio grande. E aí, também tinha a questão que, às vezes, falava assim, que grávida tinha parecido que tinha engolido uma melancia. Ai. Ai, meu Deus, é agora que eu vou ficar grávida? Tinha desesperada, patrô. Criança é foda. Então, eu nunca falo pra criança que vai nascer um pé na barriga porque eu fiquei traumatizada. Você fala pra sua mãe, mãe, eu tô grávida. Mãe, quê? Quatro anos. Como assim? Mano. Medo. Enfim, desculpa pelo parênteses. Volta pro comentário. Sim, mas assiste mais vídeos do canal que eu acho que você vai pegar mais o tom, sabe? Não, e assim, recomendo também sempre lembrar que nada na vida é apolítico. É isso, é verdade. Isso é verdade. O fato de nós estarmos aqui é um ato político. Respirando é um ato político. O ato da gente falar do conteúdo que a gente fala é um ato político. Sim, sim. E assim, a ciência na sua vida, o ônibus que você pega, o pão que você come, isso tem política envolvida em tudo. Tudo. 100% das coisas. A hora que você acorda de manhã pra sair pra trabalhar, tem política envolvida. É, o horário, né? Se você é um herdeiro, se você acorda no meio-dia, se você pode ir na academia no meio do dia, se você acorda 5 da manhã pra pegar o busão lotado, Tudo isso é política, gente. Então não peçam que as pessoas se desassociem de política porque isso simplesmente não existe. E aqui a gente não é partidário, né? É, diferentes é partidário. Diferentes de, tipo, ter a bandeira do PT na coisa. Aí não precisa, né? Aí concorda com você. Aí sim, aí eu concordaria. A gente não é partidário, mas a gente é política. Tá com uma bolachinha que eu fui na boa. A gente fala de política assim. Isso é culpa do capitalismo. No comunismo não vai ter isso aí. Tu tá num movimento errado. Agradeço os desejos de 100 mil inscritos por mês. Espero realmente que isso aconteça. Espero realmente que isso aconteça. Mas entenda que nós não vamos parar de falar de coisas políticas porque isso faz parte do processo. Aí você vai gostar também. Assiste tudo aí você vai gostar. E o deboche também não vai mandar não. Porque a gente, a gente é escoada na escola inglesa chamada deboche. Deboche. Aí faz uma vinhetinha. Deboche. Inclusive tem vídeo roteiro que eu escrevo, que eu seleciono um trecho e escrevo assim, deboche. Que é pra a Ana já saber que aquele trecho ali vai ser debochado. Do vídeo de jejum intermitente. A Cristiana falou. Eu nunca vi alguém falando que você emagrece por causa da suposta autofagia. Você nunca viu? Mas todo mundo fala. Desatualizado, hein, Cristiana? Todo mundo fala. Todo mundo fala. É clássico. Ah, você não sabe. Nobre do jejum intermitente. Tá, tá desatualizado. O emagrecimento se dá pela cetose. CETOSE! Porque gritou. Inducida pelo jejum. Que muda a configuração metabólica e passa a queimar gordura. O quê? Queima músculo também, tá? Ela não passa a queimar gordura. Queima tudo. Quando você tá em cetose, você tá consumindo os seus tecidos. Não é só gordura. Queima o que tiver na frente. Aliás, queima... Eu arrisco dizer que queima, assim, mais proteína. Porque proteína é fácil ali. E vem gordura também. A proteína é mais disponível do que a gordura pra queimar, né? Primeiro acaba o glicogênio. Aí você murcha, né? O glicogênio tem bastante água no músculo. Então você dá aquela murchada na água. Você sobe na balança e fala... Eita, 3 quilos a menos. Porra, funciona. E é só água. É só água. É só você parar. Assim que você colocar a carboidáter de novo. Ou colocar alguma comida de novo. Vai vir o glicogênio, vai pegar a água. Aí você fala... Hum, engordei. Devia ter continuado. Não, você não emagreceu nem engordou. Emagrecer é perder gordura. Enfim, mas tô devagando aqui. Vamos lá. É induzida pelo jejum que muda a configuração metabólica. Ela não acha o vídeo das pessoas que vendem curso tenencioso. Ela acha o vídeo meu. Que eu fiz o doutorado nisso. Sabe? E eu tô explicando uma falácia que todo mundo fala do Nobel. Eu expliquei toda a história do descobrimento dos vacúolos, da autofagia. Desde 1950. Os dois Nobel relacionados com isso. Esse vídeo é tendencioso. Com todos os artigos na descrição. Mas o vídeo de quem vende curso, jejum, TVT não é tendencioso. É, tudo bem. Além do mais, se você estudar um pouco de microbioma. Entenderá que a perda de peso se faz muito pela composição da microbiota intestinal. E que esse entra e sai de calorias que vocês... O quê? Eu nem entendi. Ela nem tá errada. Ela foi embora. Ela aproveitou pra pegar o ventilador. Ah, muito bom. Muito bom. Intensinal. Que esse entra e sai de calorias que vocês dizem. Esse entra e sai, eu acho que é o déficit calórico. Ah, o déficit calórico. Ela tá falando que isso não é importante. Que o importante é a microbiota do magro. Ih, foi comprada pelo discurso da blogueira. A blogueira mandou 31 vídeos lá e nada era de aprovando da microbiota do magro. Eu li um por um. Era 31, não era 29? Era, acho que, 29. Só que aí, 2 era repetido. Então, era 27. Ah, tá. 27, é. E aí, nenhum estudo falava de microbiota do magro. E aqui, ó, minha resposta. Eu ia responder, mas se você estudar um pouco, me pegou. KKK, printem pra reagir, passar bem. Cara, eu fico impressionada como, assim, essas pessoas, elas realmente compram o discurso e tudo que vai contra esse discurso, elas questionam, né? Aí, aí elas questionam. O discurso elas não questionam. É o que é esse, é o que é esse. Porque, né? Porque quando ele... É. Entrou no funil ali, ó. Conconveniente. Conconveniente. É o viés de confirmação. Porque você entrou no funil ali. Ah, é um funil de... É um funil mesmo. Pensa no funil. Ah, caí numa pseudociência aqui. Hum, vou afundar mais. Você vai radicalizando e vai ficando cada vez mais específico na radicalização. E aí, você compra aquilo. Pra você sair desse funil, você tem que passar a entender outras ideias. Mas outras ideias você começa a atacar, porque tá fora do seu funil. Então, você acha vídeos como meu tendencioso. Mas, na verdade, tendencioso é o seu pensamento. Porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Olha que história, que história, né? Ai, que plot twist. Que divertido isso. Que divertido isso. Então, estamos reagindo aqui, Cristiane. Espero que você fique no canal e veja mais vídeos. Porque, assim, a gente tenta não ser tendencioso. A gente tenta abordar a ciência, né? Não a opinião. Tá falando... A gente vai fazer um vídeo da dieta cetogênica, né? Ai, meu Deus. Vai, explica. Isso vai... Isso vai... Mas é bom, é bom. Explicar o metabolismo da dieta cetogênica. É, porque eu não aguento mais ver essa merda. Explicar isso que eu expliquei do glicogênio, que as pessoas entenderem que emagrecer é perder gordura. Não é perder peso na balança. Porque perder peso na balança é bem fácil. É bem fácil. Eu posso. Você cagando bastante não perder peso na balança. Posso contar uma coisa? O quê? O tempo que eu fiquei... Fez seis meses da cirurgia, né? E aí eu fiquei muito tempo parada. E eu ganhei dois quilos nesse processo. Então, eu tô dois quilos acima do meu peso normal. E aí eu contratei a Camila, né? E aí eu falei pra Camila, Camila, meu objetivo é perder esses dois quilos e, né? Fortalecer, recuperar da cirurgia e tal. E aí faz uma semana e meia. Nem... É, uma semana e meia que eu tô com a Camila. E aí eu falei, porra, não emagreci ainda. Mas assim, tipo, a gente fica sempre falando no canal, né? Sim. É tempo, né? Eu demorei seis meses pra ganhar dois quilos. Eu não vou perder dois quilos em uma semana e tal. É. E aí hoje eu tava assim, nossa, poxa. Duas semanas fazendo negócio. Duas semanas. Podia ter, né? É, ó, eu comecei com a Camila em agosto ou setembro, por aí. Eu, desde então, eu tô fazendo a personal Camila, maravilhosa. Desde então, eu tô fazendo academia com ela. E de setembro, agosto, setembro, vou botar setembro. De setembro pra cá eu perdi sete quilos. É, tá no prazo, tá dentro do... Mano, olha o tempo pra perder, pra, tipo, pra remodelar. Aí você tá nos gravando esse vídeo no dia 4 de maio. Então, tipo, de setembro pra cá são... Oito meses. Então. Oito meses. Aí você fala assim, ah, é pouquinho. Não. Não. Porque se você olhar pra dieta, seria pouco. Mas eu tô remodelando tecido. Então eu tô diminuindo a gordura e aumentando o músculo. E o músculo pesa. Ele não tem volume, mas pesa. Então as medidas estão diminuindo mais do que eu vejo coisa na balança. É até meio, né, como fala? Não é inspirador? Frustrante. É, frustrante. Você sobe, sobe, sobe todo dia. Não é saudável. Mas você sobe uma vez por semana lá e fala, hum, mesma coisa. Ou tipo, 100 gramas a menos. É, mas aí você faz a medida e a medida tá diferente. Isso. Aí as calças. Olha pela calça, olha pela camiseta, pela blusinha. E essa é uma medida muito melhor de ver perda de gordura mesmo, sabe? Medidas e tal. Do que simplesmente balança. Balança não é confiável. Balança é um dia fazendo a cetogênica, corta carboidrato. Faz jejum, você já perde o glifogênio. Fora também que se você não pensar sempre na mesma balança, também tem diferença. É também, também. Aquele vídeo lá do cara que tentou fazer jejum de 7 dias. É, que o cara pesou na balança aleatória antes e depois ele pesa na balança lá. Enfim, coitada da moça daquele vídeo. Enfim, veja aquele vídeo. Aquele vídeo é muito bom. Aquela lá da divórcio, né? Mas vou fazer um vídeo da cetogênica. Faz. Vou fazer. Fica a promessa. Primeira promessa do temporal. Eu tenho que anotar, começar a anotar. Vou anotar. É. Cadê minha lema? Anota. Aí, ó. Vou anotar aqui. Olha lá. Primeira promessa, segundo vídeo. Já tem pra não, meu Deus. Não quero parar de promessar porque agora ela vai anotar. A lhama da... É a de LGBT? LGBT, pronto. É. Tá bom. Gostei. Pra mim, é essa aí. A outra também é. A outra também é LGBT? Ah, é verdade. É. Antuação. Só que essa daí é até melhor porque ela tá de... Ela é mais... Ela é mais LGBT. Ela tem um... Ela tem um... Ela é militante. Essa daqui sou eu. Eu quero até a canetinha. Tá bom. Beleza. E tem a outra laminha aí também. Vou ficar com isso aqui na mão. Sempre vou falar. Não, não, não. Ou sim, sim, sim. Ou vai tomar no cu. Próximo. É o meu vídeo da vacina, mano. Esse vídeo também sempre... Cinco razões para não vacinar crianças. Lembrando que o título é um clickbait proposital. Inferno. É. No primeiro segundos do vídeo ela fala. Cinco razões. Ah, porque seu filho vai morrer. Você não vai ter que levar pra escola. Porque ele não vai chegar na adolescência. Você não vai ter que discutir com o adolescente emburrado no quarto. Enfim. É... É... É pra... A Larissa falou que nem a pau vacina o meu filho com essa vacina da Covid. Ainda mais que o desgoverno tá incentivando a tomar essa vacina. Eu... Desgoverno. Acerto o governo. É só porque o Lula. Não. É só porque o Lula. Se o Bolsonaro incentivasse, ela ia tomar. É isso? Eu acho que ia. Sei lá. Eu acho que ia. Esse cara, ele fez um... Sarney. Se o Sarney falar que pode, ela toma. É... O problema é o Zé Gotinha. Esse é o problema. Cadê o Zé Gotinha? Bota o lo-fi do Lula. O Zé Gotinha, inclusive, saiu do cativeiro, né? Passou quatro anos de cativeiro. Vai preenhar. Hoje é dia 4 de maio. 4 de maio. Made the fourth bill. E eu que... É, Made the... É verdade. Made the fourth bill. Ah, meu Darth Vader tá de máscara ainda, porque ele é um Darth Vader consciente. Muito bom, muito bom. E a gente tá aqui no ambiente, né? E ainda por cima, além disso, eu só queria deixar uma frase aqui, ó. Tic-tac. 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 Pá! Será que no futuro já foi preso? Eu fiz uma proposta lá no Twitter. Quando o cidadão fosse preso, todo mundo tomar um porre. Todo mundo tem que dar PT. Pô, tem que ser daqui 5 dias, então, meu poder de beber. É. Acabar meu remédio. Tic-tac. Aí, noc, noc, noc. Ô, PF. Toque 5 dias. Quem é? É a Polícia Federal. PF, vó, bora comigo. 5 dias do meu tratamento. Vai, por favor. O que mais falta pra esse homem ser oficialmente denunciado pelos crimes contra as instituições democráticas desse país? A gente, a gente espera que sim. Quando sair esse vídeo, com certeza. Nossa, assim, tudo é não. Ou não, é Brasil, não. É, porque esse vídeo vai sair daqui com dois meses. É, não, esse tem data já. Dá pra sair. É, não, esse acho que é... Primeira semana de junho, acho que é esse aqui. É, não é tanto tempo. Primeira semana de junho? Ó, esse vai ser em um, aí vai ser aquele outro, aquele outro, aí esse vai pro primeiro... Ah, vai ser aqui, o dia 3. Primeira semana de junho. Dia 3 de junho. Não, não estarei no Brasil. 3 de... Vamos pro processo. Mas eu conto depois. Ela contou a fofoca pela metade, isso é grave. Ah, do leite, vou terminar com leite. Mano, mas esse aqui você... O que que é isso? Você pegou do limbo? Não sei, não sei. Aquele leite que fica azedo dentro da geladeira pode fazer algum mal. Posso consumir de pouco. Não foi do limbo, não. Sérgio, não consuma. Leite azedo. Leite azedo. Não faça isso. Porque assim, quando a gente azeda leite pra fazer queijo, a gente tá fazendo isso de uma forma controlada e proposital. Então a gente tá usando o bicho certo pra fazer isso. E não tem... É. E não tem liberação de toxina. É por isso que é o bicho certo. Quando você... Ou como você bota um vinagre, tipo um limão. É, você tá coalhando, né? Você tá azedando o leite. Você tá coalhando o negócio. Pra separar. Agora com leite faz isso na geladeira. Quando ele faz isso sozinho, quer dizer o quê? Que bactérias cresceram nele. Bactérias sujas. Bactérias. Como assim? Tomar esse consumo? E aí essa bactéria produz ácidos e aí esse ácido coalha o leite e fica azedo. Então assim, toma não. Tá? Não. Não. A Lelena também tá falando que não. Eu acho que eu vou embora, beleza? Olha o barulho do olho da Lelena. Ah, meu Deus. Faz barulho? Faz. Vamos ver. As merdas, as merdas, as merdas. Não sei se tá pegando, mas tudo bem. Meu Deus. Tôs idiota. É isso então, Sérgio. Não faça isso, nem o Sérgio, nem você. Se o leite azedou, você joga fora. Por favor, gente. Por favor, tá bom. Qualquer coisa. Não só o leite, né, gente? Qualquer. E assim, eu sei. Vocês estão me cobrando. Eu sei. Tá? Do vídeo. Pra evitar a intoxicação alimentar. Porém, o que acontece? Às vezes a gente tem que produzir outras coisas primeiro. Mas vai sair. Promete. Promete. Vou prometer. Escreve, escreve aí. Você escreveu o meu, agora escreve o seu. Pronto. Duas promessas no vídeo. Pronto. Prometido em vídeo, vai sair. Intoxicação. Isso aí, isso aí. Este é o meu compromisso. Então tá. Gente, é isso. Evita intoxicações. E a gente vê no próximo vídeo. Bota aqui quantos pontos você fez no bingo. Isso, o bingo. Ah, então. A gente esqueceu de falar do bingo no começo desse vídeo. Ah, mas... Mas a essência... Não vamos falar em todo vídeo. Pelo amor de Deus, você sabe do bingo. A gente esqueceu, né? Tá aqui o link na descrição. É. Com as cartelas do bingo, você pega uma aleatória e joga o bingo. Dez cartelinhas, você escolhe uma baixa. É, aí você fala, você coloca aqui. Cartela número tal, quantos pontos eu fiz. Ah, e ninguém falou quantos pontos dá? Cada um? Tá escrito na cartela. É que depende da cartela, né? Vamos ver. Cada acerto é um ponto, né? É, tem pontos diferentes. Esse é um dos bingo. Não foi. O sistema de pontuação é diferente. Tem cinco pontos, um ponto, dois pontos. Ah, tá, tá. Legal, legal. Eu gostei. É. Tá bom. Então, bota aqui os pontos que você fez. É. E se você não sabe nada disso, a gente explicou mais no vídeo anterior. Veja! Veja o vídeo. Eu vou criar um ranking. É. Vai ganhar no final da temporada, vai ganhar quem fez mais pontos, o acesso ao nosso Discord. Aí o povo baixa toda a cartela que tem mais pontos e fala assim, essa foi, essa foi, essa foi. Vai ter vários ganhadores. Mentira, não faz isso. Não, não, não. A gente vai conferir. É honestidade. Sem roubar. Nesse canal, inclusive, a gente é pobre porque a gente é honesta. É. É. Então, você também tem que ser honesta. É. É o mínimo que a gente espera. É, pois é. Um monte de coisa que quer patrocinar a gente, a gente não aceita por ética. É, e um monte de coisa que a gente não vende, porque a gente não é, né, a gente não quer enganar as pessoas. Não quer enganar as pessoas. A gente tá desmentindo com as pessoas. Isso aí. É isso. Então tá bom. Tchau, gente. Beijo. 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 Beijo.